Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, amanhã só pertence a Deus, a vida é louco Deixa eu falar você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite, de zordo que late Põe no pulso, logo bright, que tal tá bom? De lupa, bochilom, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar que abre nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação, pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento, um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra, tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra, e eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas Eu que, eu que, sempre quis um lugar, gramado e limpo assim, verde como o mar Cercas brancas, uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança Rô, rô, brau, a corda é sangue bom, aqui é capão redondo, trunão, pokémão Os amassu, em vez, é estresse concentrado, coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco, culpa dos imundos, do espírito opaco Eu queria ter pra testar e ver, um malote com glória, fama, indo do lado em pacote Se é isso que cês quer, vem pegar, jogar no rio de merda e ver vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é uma anguela, na crise vários pedra, 90 esfarela Vou jogar pra ganhar o meu, money vai e vem, porém, quem tem, tem, não cresce o zóio nem ninguém O que tiver que ser, será meu, tá escrito nas estrelas, vai, reclamar com Deus Imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem No capão, no apurar, vou colar na pedreira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira De tanto solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta É, mas se não der, negou, que que tem, o importante é nós aqui, junto no que vem O caminho da felicidade ainda existe, é uma trilha estreita, é em meia selva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora, e nunca mais vê seu pivete Embora da casa, dá o carro, uma groca e uma fal, sobe cego de joelho Mil e cem degrau, quente é mil grau, o que o guerreiro diz, o promotor é só um homem Deus é o juiz, enquanto Zé Polvinha, pedejava a cruz E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus Ó, às quarenta e cinco do segundo, arrependido Salve e perdoado é, Dimas o bandido É louco o bagulho, arrepia na hora Dimas, primeiro vida louca da história Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui E só quem é, só quem é, vai sentir E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé, quero ouvir Programado pra morrer, nós é Ao lado direito do pai, certo é, certo é, dê no que der Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor É questão que fartura, alega o sofredor Não é questão de preza, negoida é essa Miséria, traz tristeza e vice-versa E conscientemente vem, na minha mente inteira Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz De poder comprar o azul, o vermelho O balcão, o espelho, o estoque, a modelo Não importa, dinheiro é puta e abre as portas Dos castelos de areia que quiser Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cú como é que faz E seu enterro foi dramático, como o blusa antigo Mas de estilo, me perdoe, de bandido Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer Viver pouco como rei, ou muito como um zé Às vezes eu acho que todo preto como eu Só quer um terreno no mato, só seu Sem luxo, descalço, nadar no riacho Sem fome, pegando as frutas no cacho Aí truta é o que eu acho, quero também Mas em São Paulo, Deus é uma nota de cem Vida louca Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Mas ó, conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção ao rosa, sem massagem A vida é louca, nego, velho eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dá a denda